Salve, salve gente bonita e vai chegando que está começando mais uma edição do nosso projeto TV Mirante em Casa, seja muito bem-vindo à minha casa e a partir de agora a gente vai bater um papo até às 7 horas e 15 minutos sobre assuntos de relevância que chamam a atenção tanto aqui de Altamira quanto também de outros municípios como por exemplo a reportagem que abre esta edição do projeto TV Mirante em Casa. Depois de um ano da morte da jovem fisioterapeuta no município de Uruará, depois de um acidente gravíssimo, a família ainda hoje, Uruará não, perdão, Senador Zé Porfírio, a família ainda hoje vive indignada e diz que a justiça não foi feita. Beijão para todo mundo que me acompanhou, amanhã eu volto com mais TV Mirante em Casa, segunda edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho